O clima na cozinha do Masterchef é tenso e a emoção fica a flor da pele. Walter e Michele fizeram o seu melhor e procuram se manter no jogo para disputar o sonhado título. Obrigado, Walter. Michele. Eu entrei com um prato francês e será que vai ser um prato francês que vai me tirar da final do Masterchef? Quantas pessoas a gente viu saindo dessa cozinha fazendo aquilo que elas mais fazem? Como está o seu pateão cu? Eu fiz ele com costelinha suína, pesossada, bacon, champignon, pistache, ervas frescas e sal, pimenta. Posso cortar uma fatiada? Você bota no prato? Foi difícil? Foi, chefe. Bastante coisa para fazer, né? Vários procedimentos. Muito pistache. Muito pistache. E a massa? A massa eu fiz 600 de trigo, botei 100 de manteiga, um ovo, sal e um pouco de água até dali. Gostou? Eu não provei ela terminada, né? Mas eu fiz um teste com... fritando um pedacinho, para mim estava ok. Estava gostoso. Você gostou de provar? Primeiro, senhor, chefe. É que eu adoro. Se eu vou num restaurante que tem isso no cardápio, eu pego. Botei um ovo no recheio? Botei um ovo. E esse nem me falou disso. O que é isso aí? Tá, é um molho holandês. Mas por que você fez um molho holandês com uma terrina de carne? Eu achei que seria uma boa combinação, chefe. Tá. Na minha opinião, sim. Para mim, vai com carne. Mas, se o Jacquin fala que não vai, é porque não vai. Tudo é permitido na gastronomia. Tem só uma condição. Deve ser bom. E aí? E aqui eu fiz um ragu de pato, que eu envolvi nessa folha de repolho, levei ao forno. Em uma cama de... uma brunoise de legumes confitados. E uma telha de batata. Para uma crocância. Bonito isso. De onde é que você pegou essa ideia? Eu me inspirei numa receita de um chefe que eu gosto, um chefe francês, o chefe Claude. Chefe que? É, o Claude. O Toivreau? É. O Claude Toivreau. Um bonhecho. Não vou me falar, não. Não sei se você me surpreender. Você fez muita coisa. Obrigada, chefe. Tá nervosa? Tô. Uma competição dura, né? O Walter é um ótimo competidor, então não dá pra saber o que vai acontecer hoje. Queimou o fundo da sua panela, do pato? Ele deu uma caramelizada, mas eu provei o molho, tanto que eu botei... Mesmo assim, eu botei no pato porque ele não tava com gosto de queimado, ele tava caramelizado. Se eu deixasse dois minutos a mais, aí tinha queimado. Ela vira de um lado, aí olha embaixo, eu olho junto. O que ela tá vendo de errado na minha massa? O que ela tá vendo? O que você não foi inspirado pela degustação também? Uma pena. Esse molho holandês, ela caiu no lugar errado. Como frio, terreno, molho holandês é um molho quente, que se acompanha com coisa quente, não com coisa fria. A massa é um pouquinho seca. Acho que você tem medo de botar manteiga nessa massa, mas precisa ter uma manteiga suficiente. Porque a massa deve derreter um pouco mais. Ela deve se casar com o recheio. Enquanto a gente botar a boca os dois, a textura da massa não pode te atrapalhar, porque ela é dura, ela é seco. Michelle, o recheio dentro... Faltou a mesma coisa que a do Walter. A cremosidade, a firmeza e o tal do mosaico. Está no mesmo nível ali. A gordura do porco tem um sabor muito específico. Se você não tempera bem, aparece esse gosto. Não é um gosto agradável. O teu terreno não está agradável. Falta tempero, falta zimbro, falta mais conhaque, falta pimenta, falta... Falta, falta. Está bem de forma, mas está muito mal de conteúdo. Gente... Agora o pato eu gostei. A folha embaixo é mais grossa, porque está duas, três camadas. A gente tira um pouco. Mas o pato é bem feito, saboroso, gostoso. Os legumes eu gostei. Gostei desse prato, foi uma ousadia boa. Obrigada, gente. Eu gosto de ser surpreendido. Se o prato eu vim se fazendo, eu... O que a Michelle vai arrumar da vida? Rolar numa folha de repolho, fazer legumes. Eu não vi uma luz no fim do túnel, nesse prato. Até eu comer. Então fui surpreendido, eu gostei, me agradou. Obrigada, chefe. É muito gostoso. Realmente, é original. O confis está muito bem feito, o pato está suculento. Arrasou. Você trabalhou muito melhor ali do que ali. Obrigada, chefe. Obrigado, Michelle. Obrigada. Acho que tu vai se dar bem. Então para que o suporte está muito bom. Como eu tenho um defeito. Mas eu estou aterrindo e acho que está melhor que a minha. Só o temperado. Só o temperado. Gente. Que loucura. Que loucura. Michelle e Walter. Vai ser... Infelizmente, vou encontrar um de vocês lá fora. Vai ser difícil para mim. Assim como vai ser difícil para os chefes decidirem o que fazer agora. Vamos? Tô com vontade de chorar já. Tô com vontade de chorar já. Tô com vontade de chorar, Tô. Tô com vontade de chorar, Tô. Tô feliz com o terceiro também. Eu também tô. Mas é emoção do momento. Tô. Mas assim... O Paulo não gostou nada. Gostou os anjos do terrine. Mas então para o principal, a regração. Esse semifinal extraordinário. Muito difícil. Essa terrine, massa, criar um prato que combine com a terrine. Mas foi emocionante. Eu acho que para duas horas e meia, fazer o que eles fizeram... Uhum. Trabalharam muito bem. Foi tão bonito que eu não vi o tempo passar. Não. Foi muito rápido, é verdade. Foi muito rápido. Agora, na avaliação das terrines, as duas têm defeitos, né? Talvez uma esteja um pouco mais perto do que a gente esperaria de uma terrine. Sim. Já no prato. Principal. Vou ficar olhando para trás aqui, ó. Pela última vez para essa cozinha. É tão linda, né? É bonita, não? Vai dar saudade. Você imaginava que um dia eu estaria aqui? Em terceiro lugar? Ou segundo? Disputando semifinal? Nem eu. É o que eu imaginei. Mas valeu cada segundo. Valeu. Valeu a pena. Tá feito? Vamos lá? A final vai ser... Complicada, né? Vai ser linda a final. A final vai ser punk. Segura o coração aí, vocês dois, hein? Faz um tempo que eu consegui me encontrar nessa cozinha, que eu venho conseguindo entregar bons pratos. Eu não quero morrer na praia, porque eu quero muito estar nessa final. Michele Walter. Dois ótimos competidores. Obrigado, Chef. Hoje foi a prova das provas. Combinando técnica, reprodução e muita criatividade. Muito difícil a prova. Master Chef é f***. Ele ensina muito a gente. É ter postura, não só na cozinha. Na vida. Como competidor. Convivência com as pessoas. O foco é a comida. Mas os sentimentos estão à flor da pele. E eu acredito que hoje vocês são pessoas melhores. Como ser humano. Como cozinheiro. Isso é a coisa mais bonita. Para mim. Além de comer um prato maravilhoso. Obviamente. Vocês vieram até aqui. Hoje alguém vai embora. Daqui a pouco. Tem que sair com a cabeça erguida. Falando. Fui f*** até onde eu cheguei. Olha o tanto de gente que queria estar no meu lugar. Querem falar alguma coisa? Estou muito feliz. Estou muito feliz de ter conseguido superar tantos desafios. De ter quebrado a cara tantas vezes. E não ter desistido. Nunca confiei muito em mim. Foi um up na minha vida. Para eu voltar a olhar para mim e acreditar em mim. Quero muito ir para a final. Mas tudo que eu já vivi até aqui. Valeu tanto a pena. Que eu estou realizada de ter conseguido. Confiança e autoestima. São pontos fundamentais. Para a gente conseguir trilhar nosso caminho na vida. Independente da profissão. Parabéns. Obrigada. Walter. Quero agradecer chefes. Por toda a paciência de vocês. Comigo. Com todo mundo. Foi uma honra cozinhar para vocês. Seria uma honra continuar cozinhando. É um sonho chegar aqui. Eu cheguei. Aprendi muito com todos vocês. Com os três. Como se comportar. Como cozinhar. É uma carga muito grande. Que eu vou levar para o resto da vida. Obrigado. Bonito Walter. E eu. Posso falar por mim. Eu aprendo muito com vocês. E como eu sempre falo. A gente aprende, aprende e morre burro. Que o universo é imenso. As possibilidades. A gente nunca vai conhecer tudo. Masterchef. Quarta temporada. Amador. Última prova de eliminação. Dois pratos. Um dificílimo. Obrigatório. E um autoral. É difícil essa decisão nossa. Muito difícil. Walter. Sua terrine. Saiu do óbvio. Sem saber. E fez uma carne vermelha. Que acabou virando um bolo de carne. Um quibe gigante. Um hambúrguer gigante. Enrolado numa massa. Seca. Michelle. Sua terrine. Massa seca também. O recheio. Eu não vi o mosaico em nenhuma das duas. Ficou quase parecido com a do Walter. Faltou mais sabor. Alguns ingredientes a mais. Molho holandês. Se você for uma boa escolha. Prato principal. Sua batata boa. Carne no ponto certo. Molho grosso. Não estava ruim. Estava mal feito. Michelle. Prato bem executado. Bem equilibrado. Walter. Trabalhou na zona de conforto. Não arriscou. Não resgatou lá no seu baú. Algo diferente. Michelle. Foi mais ousada. E por esses motivos... Michelle. Você vai para a final. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, gente. Vem compor isso aqui, Michelle. Vem, mulher. Não acredito. O que é isso? Final de mulheres. Parabéns, Brasil. Foi uma grande. Eu estou aqui por todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Eu estou aqui para me superar. Eu estou aqui de corpo e alma. Sempre com humildade. Sabendo que eu precisava aprender, que eu precisava crescer. Mas eu consegui. Eu consegui chegar até a final do Masterchef Brasil. Walter, bateu na travessa. Obrigado, chefe. Parabéns pela sua trajetória. Você é um pouco teimoso em algumas coisas, mas você é um cara sanguinoso e vai para cima. Foi uma honra de conhecer. Uma honra toda minha, viu? Tá bom? Tá. E vai cozinhar. Tá bom? Começa. Vocês vão fazer mais um pouco disso ali, ok? Vai sair na mão depois. Parabéns. Parabéns. Escuta, gostei muito da tua... Postura. Postura, isso. Você tem uma super postura de cozinheiro. No Tujú você trabalhou bem pra caramba. Você teve uma carreira linda aqui dentro. Você cozinha muito bem. Hoje você pifou. E teve alguém que cozinhou muito melhor. E isso foi quase uma final. Eu acho que você tem que sair muito orgulhoso mesmo. Estou feliz, estou realizado. Walter. Chefe. Parabéns. Obrigado. Tenho certeza que do outro lado dessa porta, tem um grande futuro que te espera. Tomara, chefe. Tenho certeza. Tomara, eu espero. Vai ser. Eu quero comer um dia um pate um cuto. Com fua galente. Com fua galente. Com fua galente. Na minha cidade de Itainha. Obrigado, chefe. Tá bom? Parabéns, Walter, por essa projetória. Obrigada. Obrigada. Parabéns. O Walter, ele é f***. Ele é só uma máscara, uma carapuça. Porque ele é o brutão com o coração mole. É um cara super batalhador, guerreiro, cozinha pra c***. E ele vai alcançar o sucesso que ele está buscando. Admiro. 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 Vamos, Walter! É, Walter! É, Walter! Fui longe, cheguei em terceiro lugar. Tive sete vitórias. Só a Débora se igualou a mim, que está indo pra uma final. Quem mais tem que ser orgulhado de tudo isso sou eu. Essa carga aqui tem muito valor. Eu vou levar pra vida toda. Meu Deus, gente! Parece assim que eu vou me beliscar e vou dizer assim... Não, não foi, calma. Não foi. Acabou. Acabou, não. Só tá começando. Você não entendeu nada. Eu tentei usar um pouco de estratégia, muito foco. É, mas hoje eu não consegui mais. Desde a prova passada você já tá pouco abalado, né? Por quê? É, coisas, problemas pessoais. Que afloraram e me derrubaram. Essa semana que passou, minha vida foi... Roubaram a minha casa, bater no meu carro. Tudo pra imaginar a minha vida aconteceu. Mesmo? É, em uma semana. Sua família tá bem? Tá, tá. É difícil ficar longe, né? É difícil. E ainda fica vivendo isso. Aí hoje, infelizmente... É. E quando não tá bem... Acontece isso. Mas foi até o fim, nas duas provas. Não, eu lutei. Eu sempre falei que eu ia cair e ir lutando. E cair lutando. Contra uma grande guerreira, que é a Michelle. É uma baita cozinheira. A Débora também são duas pessoas que cozinham muito. Quem você acha que vai ganhar o Masterchef? Débora. Por quê? Débora, ela cozinha muito boa, tem muito foco também, assim como eu tenho. Não vou desdenhar a Michelle também, cozinha muito. E tá numa fase maravilhosa. É, mas eu vou com meus votos pra Débora. Ela tem mais rebolado, talvez. Caramba! As mulheres iam dominar o mundo. Você vai fazer o que da sua vida agora? Eu pretendo abrir um restaurante. De carnes. De carnes. Carnes e frutos do mar. Mudar tudo na sua vida? Vai. 40 anos. Eu mudo agora, eu não muro mais, né? Verdade. Vai, traz, corre atrás e realiza. Não fica com a bunda no sofá que não vai resolver porcaria nenhuma. Parabéns. Obrigado, Ana. Foi uma honra, tá? Tudo bem? Sim. Ai, meu Deus. Que responsa. Gente, foi muito bonito ver você cozinando aqui no Masterchef. Por favor, faça uma final extraordinária. A gente espera só isso. Agora, na reta final, eu consegui chegar como elemento surpresa. Então, Débora, me aguarde. Vamos embora. Vamos pro jogo. E acho bom ela se preparar porque eu tô com sangue no olho. Aquele troféu vai ser meu. E no próximo programa, o momento mais esperado, a grande final. Débora e Michele se enfrentam na prova mais difícil que já disputaram. Esquece tudo. Esquece tudo. No olho pra lá atrás. É boa sorte pra vocês. O desafio, criar um cardápio equilibrado, com entrada, prato principal e sobremesa. É difícil o prato dela. Último minuto, Débora e Michele. Tá chorando, coitada. Firme, amor. Firme. Fica forte. Nervosismo e desespero precisam ficar fora da cozinha. Meu Deus, fiquei um pouquinho. Calma, calma. Leva dois e dois. Leva dois. Porque no final, quem conseguir impressionar os três exigentes jurados conquistará o título de Masterchef 2017. Que a melhor seja vencida!